Olá, o Brasil foi o campeão da última edição da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Entre os 59 países participantes, a nossa delegação conquistou 27 medalhas, o melhor resultado obtido desde 1983, quando o Brasil começou a participar da competição. Para falar sobre o assunto, convidamos o Marcelo Férez, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Secretário, muito bem-vindo a este NBR Entrevista. Olá, Luciano. Eu queria agradecer pela oportunidade. É uma satisfação poder estar aqui discutindo a educação profissional e o sucesso do Brasil na WorldSkills. Prazer em recebê-lo aqui. Secretário, esse resultado surpreendeu? Eu diria que não. Eu diria que os esforços que têm sido feitos em todo o Brasil para valorizar e crescer a educação profissional puderam ser comprovados a partir de um processo de comparação internacional. Portanto, não dá para chamar de surpresa o resultado de quem vem investindo bastante em educação profissional, como o Brasil vem fazendo. Até porque o Brasil já vinha crescendo nas últimas competições, não é isso? É bem verdade. Saímos de colocações como o quinto lugar, por exemplo, em viações anteriores. E nada melhor do que poder ganhar esse reter esse resultado aqui em casa. Uma competição internacional, o Brasil em primeiro lugar. O que significa isso? A que se deve essa conquista, secretário? Eu vejo como um significado de qualidade da nossa educação profissional. Não é simples concorrer com países da Ásia, países da Europa, que são muito bem preparados em termos de educação profissional, que tem tradição nesse processo de formação. Mas, ao mesmo tempo, os esforços que têm sido feitos nos últimos anos faz com que a gente tenha segurança de que estamos no caminho certo, no presente e principalmente para o futuro. Quando nós temos aí metas ousadas de triplicar o número de estudantes na educação profissional brasileira. Qual é o perfil dos estudantes vencedores? São estudantes, de fato, da educação profissional que concorreram em diversas modalidades. A WorldSkills é composta de 50 categorias diferentes e nós que temos um processo de estruturação dos nossos cursos técnicos, possibilitou, então, que esses estudantes pudessem participar em diferentes categorias. Na verdade, o Brasil participou em praticamente todas as categorias e, por isso, com a nossa formação de qualidade, tivemos resultados tão significativos a ponto de ficar em primeiro lugar. Agora, naturalmente, há uma preparação desses estudantes, né? Sim, na verdade, se trata de um processo que tem regras próprias, mas não é suficiente o treinamento se não houver uma boa formação. Então, o que a gente observa é a qualidade da formação que nós temos, dos nossos técnicos, dos nossos jovens, que, recentemente, a educação técnica, ela reacendeu no cenário nacional a partir do Pronatec e todo esse processo de preparação para o WorldSkills vem coroar o esforço que nós temos feito no Pronatec com a qualidade e quantidade de jovens que estão se formando. Não há como forjar, então, um estudante atleta dessa competição? Ele tem que ter realmente uma base? Absolutamente. Certamente, as regras que são internacionais, elas colocam a prova todo e qualquer estudante, como foi mencionado, de 59 países. Portanto, se trata realmente de qualidade da formação, de empenho do estudante e de preparação. Então, a capacidade de resposta sob pressão é que faz grande diferença. E isso nós ficamos muito bem. Como é que é a competição? O que é avaliado, secretário? O processo, ele é amplo, mas ele é focado em resultados objetivos. Então, há determinadas ações que o técnico precisa desenvolver e, de fato, mostrar que tem competência. Isso significa, portanto, que ele tem algo para fazer, passando por diversos critérios que há um conjunto de jurados que avaliam. Então, a capacidade criativa, a capacidade de solucionar problemas e a capacidade de fazer com perfeição é que é julgada, dentre tantos outros critérios. Não é só uma questão de tempo, de ser o primeiro a terminar a tarefa, né? Em absoluto. É a capacidade de dar resposta mediante critérios internacionais. E isso nos orgulha bastante saber que a nossa juventude está caminhando firme nessa direção. Quantas medalhas a equipe brasileira conquistou? Foram 27 medalhas e cabe um destaque. Muitos desses estudantes participaram do Pronatec, o que mostra que esse esforço do governo brasileiro de reunir as melhores instituições de educação profissional para que pudéssemos avançar conjuntamente está no caminho certo. Das 27 medalhas, 25 medalhistas são estudantes relacionados ao Pronatec, o que nos orgulha muito a nossa educação profissional brasileira. Era uma equipe grande, secretário? Foram 56 participantes nesse processo. É bastante grande porque o processo não é apenas de quantidade. São etapas que são vencidas. Começa numa etapa estadual, segue para uma etapa nacional, posteriormente das Américas, para só então participar da WorldSkills. Então é de fato uma Olimpíada, só os melhores podem participar. Qual é o interesse atual do jovem, do estudante pelo ensino profissionalizante no Brasil, secretário? Nós temos observado um interesse crescente da nossa juventude. E isso faz com que o Brasil siga o padrão internacional em termos de avanço na educação profissional. Não podemos mais ficar apenas na ilusão de fazer um curso superior, que muitas das vezes as oportunidades não estão colocadas para toda a nossa juventude. É preciso que haja alternativas. A educação técnica é uma alternativa viável, é uma alternativa segura, porque esse jovem pode iniciar sua carreira profissional mais cedo e continuar sonhando com a educação de nível superior. Portanto, é uma grande oportunidade que amplia as chances e também a oportunidade de já começar a ter um salário mais cedo, compondo a sua carreira profissional. Eu me recordo que no início dos anos 80 a educação profissionalizante era obrigatória junto com o segundo grau, alguma coisa nesse sentido. Depois isso foi meio abandonado, vamos dizer assim. E agora há uma retomada desse ensino profissionalizante. Eu estou correto nessa observação, secretário? É bem verdade, nós tivemos um momento na história que a própria lei de diretriz e base da educação tornou compulsória. Todo estudante que fazia o atualmente chamado ensino médio era obrigado a vincular o seu ensino médio a uma formação profissional. Como se tratava muito mais de uma obrigação do que de um desejo, não necessariamente isso funcionou adequadamente. O que nós temos hoje é bem diferente. As oportunidades estão sendo dadas aos jovens, não é uma obrigação. Nós estamos falando de janela de oportunidade para que essa juventude possa encontrar por meio da educação profissional uma maneira de avançar na sua carreira profissional. Então, por exemplo, quem sonha em ser engenheiro pode começar fazendo um curso técnico em edificações, um curso técnico em eletrônica e depois continuar avançando na sua carreira de ensino superior. Eu penso que o Brasil e a sociedade vem amadurecendo e compreendendo melhor, como tantos outros países, sobretudo países desenvolvidos, dão oportunidades muito maiores, em muito maior quantidade à juventude. E isso não significa, em momento algum, que se trata de uma formação menor ou prejudicial. Inclusive, do ponto de vista de remuneração, que muito interessa ao jovem, né? Dizem que em países como a Alemanha, por exemplo, algum técnico pode ganhar até mais do que o próprio engenheiro da área. Isso é verdade? É bem verdade. Isso também já começa a acontecer no Brasil. Em algumas áreas, a atratividade e a necessidade de bons profissionais com formação flexível, com capacidade de dar resposta e sendo criativo, também tem trazido oportunidades em diferentes áreas, sobretudo áreas mais tecnológicas. Então, é preciso que o jovem comece a considerar também a formação técnica como parte do seu processo geral de formação em termos de currículo. Isso certamente trará novas perspectivas e novas oportunidades de ganhos para ele. E ele, jovem, tem percebido essa janela de oportunidades que o senhor fez referência? Eu não tenho dúvida. A gente observa que cada vez mais a juventude está atenta. É um processo ainda relativamente novo. O Pronatec possibilitou que mais jovens pudessem conhecer as novas oportunidades que o país está trazendo. As nossas redes de educação profissional, as escolas técnicas, sejam os institutos federais que estão presentes nas mais diversas micro-regiões, as redes também públicas estaduais, o Senai, o Senac e tantas outras redes, que têm qualidade e que vêm contribuindo fortemente para isso. Na verdade, o esforço que o governo vem fazendo e que essas instituições vêm fazendo vai redundar certamente naquela chamada propaganda boca a boca. Quem faz um bom curso técnico, consegue uma boa colocação, tipicamente poderá estar sinalizando o quão útil e o quão importante é essa formação. E ainda há espaço para crescer. Sem sombra de dúvida. Eu até aproveito para destacar o compromisso do Brasil com a educação profissional. O nosso Plano Nacional de Educação, que tem uma duração de 10 anos, ele prevê para que até 2024 nós tenhamos três vezes mais o número de técnicos que nós temos hoje. Então, significa que é uma decisão estratégica do país. E não é uma decisão apenas por formação. Não queremos apenas mais jovens diplomados em cursos técnicos. É uma demanda do setor produtivo. É uma demanda da indústria. O país precisa dessa juventude bem formada para que possa melhorar em termos produtivos, para que possa melhorar em termos competitivos, numa economia cada vez mais globalizada. E é mais do que isso. As áreas tecnológicas requerem essa juventude criativa que nós temos no Brasil, chegando mais próxima e podendo ajudar em muito o processo de industrialização e fortalecimento da competitividade brasileira. Essa é a tão comentada qualificação profissional, né, secretário? Em vários níveis, né, que ela vai desde aquele que já é um trabalhador e que eventualmente não teve a oportunidade de fazer o seu ensino médio e tem por meio da educação profissional uma porta aberta para se qualificar e eventualmente continuar estudando e fazendo o curso técnico. Mas também para essa juventude que faz curso técnico, que poderá fazer o seu curso superior já articulado ao curso técnico. É o que nós chamamos de itinerário formativo. O Brasil se prepara para aproveitar para aqueles técnicos que terminam com êxito os seus cursos poderem ingressar mais rapidamente, aproveitando o que aprendeu no ensino técnico. Portanto, ele terá um curso superior, com uma boa formação e já tendo a experiência que ele obteve na sua formação técnica. E qual é o papel de iniciativas como o Pronatec? Sem sombra de dúvida, nós estamos falando de uma política pública estruturante para o país. O Pronatec se coloca como esse grande espaço de valorização e principalmente de diálogo. Quando a gente criou o Pronatec, enquanto ação do governo federal, passando por uma lei no Congresso Nacional, foi criada uma grande oportunidade. Oportunidade de valorização, oportunidade de reconhecimento e principalmente de priorização. Nós estamos priorizando um processo de formação da juventude que não só ajuda na inclusão social. Muitos desses jovens não teriam oportunidade de sonhar com o nível superior. Portanto, a educação técnica, ela traz espaço de inclusão, mas também possibilita que se possa ter uma formação de qualidade, fazendo com que a carreira profissional possa ser iniciada mais cedo e esse jovem já comece a contribuir com o país. Como acontece em tantos outros países desenvolvidos, acho que o Brasil desperta também para essa modalidade de educação. E isso para nós é um grande acerto e eu tenho certeza que os esforços que continuaremos fazendo com o Pronatec vão ajudar em muito a aperfeiçoar cada vez mais essa política tão relevante. Voltando ao WorldSkills, secretário, é uma competição internacional. Como é que está o Brasil no contexto internacional, no tocante à educação profissional? A WorldSkills, ela traz mais visibilidade e reconhecimento internacional. Nós temos recebido muitas das comissões internacionais, embaixadas de outros países que querem conhecer um pouco mais e trocar experiência com a realidade brasileira de educação profissional. Então, eu entendo que o resultado do Brasil como campeão da WorldSkills faz com que tenhamos um reconhecimento internacional. E um reconhecimento internacional que também valoriza naturalmente o reconhecimento nacional da qualidade da nossa educação profissional, que muitas das vezes no passado foi questionada. Então, estamos no caminho certo. Para além disso, os esforços que o governo vem fazendo vão na direção de fortalecer e alinhar aquilo que acontece de melhor em termos de educação profissional, em termos de internacionalização da educação profissional, sobretudo com os institutos federais, que têm tido ações de muitas parcerias em muitos países que possibilitam fortalecer a educação profissional e a educação superior, da mesma forma, o próprio mestrado profissional. Portanto, nós estamos falando de uma lógica de verticalização do ensino. O jovem começa a fazer o curso técnico, prossegue para a graduação profissional e chega até o mestrado profissional. Então, é um caminho de formação que certamente vai conduzir esse jovem ao sucesso profissional. Secretário Marcelo Férez, muito obrigado por sua presença aqui neste NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com você e os telespectadores essa oportunidade de aprender um pouco mais e de trocarmos experiências sobre a educação profissional, que é algo tão estratégico para o Brasil de hoje e para o Brasil do futuro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações no site do Ministério da Educação. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.